Olá, bom dia pessoal! Hoje é domingo, estão ouvindo os sinos da igreja aqui perto? Então, são os sinos das oito horas, da missa das oito horas. Eu tô aqui hoje nesse meu novo cantinho de leitura, eu vou botar foto aqui pra vocês verem melhor, tá? Tô muito feliz de ter comprado esse divã, é uma delícia! E eu tô reformando aqui a minha biblioteca, eu vou mudar em breve também essa estante, tá? Depois eu vou mandando pra vocês, eu mandei fazer coisas novas pra cá e vou colocar prateleiras dentro do armário, sabe? Isso aqui não era uma biblioteca, era o quarto do meu filho antigamente, né? Então, agora que eu tô conseguindo dar uma arrumadinha nele, vou ter finalmente o meu cantinho ali pra ficar sentada, talvez escrevendo, né? Como muita gente tá querendo que eu escreva, inclusive queria aproveitar pra agradecer aos amigos que estão me incentivando, que acham que eu deveria escrever, que eu deveria divulgar, devido às coisas que eu falo, que eu comento aqui com vocês, né? Vamos ver, gente, vamos ver, o meu problema é tempo, eu acho que um escritor, ele tem que ter serenidade, tranquilidade, pra sentar e escrever sem ser interrompido, né? E, assim, como eu tenho uma vida muito agitada, eu acho complicado, porque à noite eu tô sempre muito cansada, então, não sei, não prometo nada, quem sabe, né? Escreva alguma coisa, tá bom? Aguardem aí que eu já vou ler a crônica de hoje, mais uma da Adriana Falcão, deste livro maravilhoso, O Doido da Garrafa. Aguardem aí, já, já. Então, amigos, vamos lá para mais uma crônica? A de hoje, o título é Outros Olhos. No fundo de cada cabeça devem existir outros olhos, uns olhos que enxergam para dentro. E, provavelmente, são eles que veem as imaginações, as reminiscências, os sonhos, as ideias, as doidices que a gente pensa. Enquanto os olhos que olham para fora se limitam a contemplar o que está na frente deles, esses tais olhos de dentro, ora veem o que querem, ora o que a gente quer ver. Às vezes, eles são obedientes, outras são muito teimosos. Quase sempre são criativos. De vez em quando, são tão sensíveis, tão imprevisíveis os olhos de dentro. Em caso de necessidade, são capazes de reproduzir fielmente as imagens que os de fora já viram, o que é chamado vulgarmente de lembrança. Fenômeno fácil de ser compreendido. É feito foto, filme, computador, deve estar tudo registrado em alguma parte da memória. O mais difícil de entender é como eles conseguem inventar coisas coisas que os olhos de fora nunca viram. Acontecimentos que não aconteceram, momentos que jamais passaram, situações completamente estapafúrdias, condições imaginárias, suposições, tragédias, finais felizes, sinais, hipóteses, subterfúgios, absurdos, desejos. Aquilo que não existe, ou que não é visível, ou que ainda não foi descoberto, o que já foi embora, tudo o que está no brejo, o que está sempre no escuro, soterrado, escondido, após, por trás, o microscópio, a conjectura, o que foi arrancado, o que não foi aberto. Brincar com os olhos de dentro pode ser engraçado. É só imaginar o que quiser, por mais maluco que seja. E podem acontecer laranjas azuis, sóis sem luz, duas luas no céu, uma tartaruga veloz, uma fuga, um refúgio, um lugar, outro valor para Pi, paz aqui no planeta, cometas, estrelas cadentes, beijos noturnos, mil e uma viagens, paisagens à vontade do freguês, um Saturno sem anéis, uma ilha encantada, uma cidade tranquila, uma casinha na floresta, festas de chuva no sertão, um patrão mão aberta ou qualquer outra pessoa inventada. Quem manda nos olhos de dentro? Será um Deus? Um louco? Um desenhista? Um escritor? Um diretor de cinema? Será o desejo da gente? Há quem diga que é o inconsciente, há quem pense que é o por acaso. Eu não sei o que pensar. Mando meus olhos de dentro pensarem sozinhos, e lá se vão eles inventando caminhos. Deixo agora para trás, olho só para o depois. Encontro um farol, sofro uma alucinação? Tanto faz. Faço uma poesia, então, e imagino um país. Vejo a gente feliz num dia de sol. Tem hora que o melhor que se pode fazer é ver as coisas com outros olhos. Sensacional, né, gente? Meu Deus do céu! Essa mulher escreve muito, muito bem. Eu tô virando uma fã de carteirinha da Adriana Falcão. Muito legal. E aí, vocês também, de vez em quando, veem com os olhos de dentro? Eu vejo bastante. Adoro fazer isso. É tão bom, né? Eu acho que é uma espécie de fluxo de consciência ocular. Que tal esse termo? Ai, eu gostei muito, gente. Gostei muito. Gostei principalmente da parte que fala da tartaruga veloz. Eu tenho uma tartaruga. Vocês sabem, a minha tartaruga, ela não era minha. Ela era da minha nora, mas depois acabou ficando aqui. Eles foram viajar, deixaram comigo e eu não quis devolver mais, porque eu me apaixonei por ela. E eu coloquei o nome de Tatá. Coisa, né? Não sei, ficou Tatá, por causa que meu neto, depois pro meu neto chamar e tal, e ficou Tatá. E eu adoro, porque ela é super rápida. Qualquer dia eu mostro um vídeo dela aqui, no momento não tenho pra mostrar, tá? Vou ver. Se eu arranjar, eu ainda ponho aqui. Mas é isso, gente. A vida é isso, né? Eu acho que a gente tem que tá sempre olhando pra dentro um pouco, né? Pensando o que é o olhar pra dentro, o que é a imaginação, né? O que faz esse computador aqui funcionar tão bem, né? Só mesmo, é tudo um mistério, né? Mas o Criador, só ele pode explicar o porquê de tudo. Um dia a gente vai saber, né? Vocês não acham? Bom, queria desejar a todos um ótimo domingo. Aproveitem o domingo aí ao lado da sua família. Aproveitem pra ler, aproveitem pra assistir filmes, bons filmes. Aproveitem pra curtir as crianças, né? Sejam muito felizes, gente. Porque o tempo passa, ó. Tá? E procurem sempre, não olhar só pra fora, olha pra dentro também um pouquinho, tá? Procurem se autoconhecer. Eu acho que foi nesse sentido que ela quis dizer também, tá? Um beijo a todos. Obrigada por acompanharem o canal. Não se esqueçam de dar o positivo aqui e de recomendar pros seus amigos, tá bom? Eu vou adorar. E deixem comentários aqui embaixo. Também adoro ler tudo que vocês escrevem, tá? E respondo. Um beijo.